Olá, olá, galera do canal Riff! Feliz Natal! É engraçado que eu não tô gravando isso no Natal, mas é Natal pra você e é isso que importa. Eu não vim aqui te perguntar o que foi que você fez que nem com certeza a Simone já perguntou pra ti, mas eu espero de verdade que você esteja aproveitando essa data da melhor forma possível, ou sozinho, ou com sua família, ou com seus amigos, enfim. O meu nome é Natalia Avila e eu acredito, eu tenho quase certeza absoluta, 99,9% de certeza de que você ouviu alguma música muito chata ontem, e hoje. Possivelmente tá ouvindo uma música chata nesse exato momento. E isso acontece porque várias canções natalinas já estão meio batidas, elas têm aqueles pits natalinos, aquela vibe gostosa de você ouvir, só que às vezes enche o saco. Eu separei 10 músicas natalinas muito divertidas que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer, a menos que você seja o Grinch. Sugiro o vídeo de Halloween que tem uma vibe mais pegada com a sua. Então pra gente começar, eu faço minha parte, você faz a sua parte, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vamos abrir nossa lista com Man With A Bag, da Jessie J. Essa cantora já conquistou nossa playlist com músicas como Bang Bang Fit, Nicki Minaj e Ariana Grande. Nessa versão, ela carrega todo o espírito natalino contando o que é que o Papai Noel carrega na sacola que tem nas suas costas. Seguindo agora com uma canção que foi revitalizada pela cantora Mariah Carey, se chama All I Want For Christmas Is You. Essa já era uma música clássica de Natal, só que com a versão da cantora, ela alcançou uma popularidade nunca antes vista na história da música natalina. Fico ali imaginando os duendes do Rudolph assim, tomando nota de quais são as músicas que estão mais em cima, mais embaixo, enfim. A Billboard do Polo Norte. E pasmem, essa versão é uma das mais reproduzidas do mundo e ela já alcançou 700 milhões de plays no Spotify. Inclusive, sendo a primeira música que aparece quando você vai procurar pela cantora. E a letra é super fofinha, porque ela fala que tudo que eu quero de presente de Natal é você. E com certeza tem alguém da sua família que não pôde comparecer na ceia de Natal e você ficou sentindo falta. Eu fico até emocionada de falar disso, vou mudar de música. Como é uma lista natalina não poderia faltar, Bate o Sino Pequenino. Essa música é uma versão traduzida de Jingle Bells, que também é Bate o Sino. Mas a diferença é que a versão americana tá literalmente falando de sinos, trenóis, neve, toda essa vibe de filme americano que a gente nunca experimentou aqui no Brasil. Enquanto a versão brasileira tá falando do aspecto religioso. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu... Preciso também fazer uma menção honrosa para Noite Feliz, que ela não está aqui nessa lista porque eu acho que a vibe dela é um pouco melancólica, contemplativa demais e não tem essa vibe alto-astral que eu tô querendo passar pra vocês nessa lista. Mas como ela é um clássico, ela não podia faltar aqui. Noite Feliz, Noite Feliz... Eu disse que eu não ia te perguntar o que foi que você fez, mas eu quero saber o que foi que você ganhou de presente. Se você ainda não ganhou um presente, ou se você já ganhou um monte e tá precisando de mais um, eu tenho uma sugestão maravilhosa pra você. Já imaginou se presentear com uma matrícula da MusicDot pra você aprender a tocar qualquer instrumento que você quiser? No momento que você faz a matrícula, você tem acesso a todas as aulas da plataforma, incluindo canto, teoria, baixo, guitarra, enfim, uma infinidade de coisas. E só na MusicDot você tem suporte 24 horas e 7 dias por semana com professores capacitados para tirar as suas dúvidas e acompanhar o seu desenvolvimento. Então não esquece que quando acabar essa lista, você clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo e já, cara, começa essa sua jornada tipo Papai Noel ao redor do mundo, só que na verdade eu vou ser no mundo da música! Vamos falar agora, gente, de Let It Snow do Frank Sinatra. Essa música retrata todo o meu recalque de ter passado uma vida inteira assistindo filmes com neve enquanto derretia em pleno Natal. Que eu não sei como é que é na casa de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro a vibe tem que ser ar-condicionado, ventilador e um balde de gelo na frente pra ver se dá vazão. Mas mesmo assim, essa música do Frank Sinatra, ela passa uma vibe muito aconchegante, não interessa se você tá fazendo um sol de rachar a 40 graus lá fora ou fritando na calçada. A gente ouve Let It Snow na época do Natal e sente uma vontade de ficar pertinho de quem a gente ama. Let it snow, let it snow, let it snow. Mais uma música que super combina com essa vibe natalina é Hallelujah na versão do Pentatonix. Que eu tenho a intuição de que você é pelo menos um dos 500 milhões de visualizações que ele já tem no YouTube. Essa música, ela fala da representação de fé com diversos tipos de interpretação, mas de qualquer forma, ela é muito usada nessas épocas de feriado religioso. Se ela realmente tá falando de louvor ou não, aí fica a seu critério de ouvir a música e ver o que você sente. Se você ainda não conhece Scent Is Coming For Us, da Sia, você precisa ouvir essa música. A cantora australiana, com um visual misterioso e uma voz extremamente potente e cativante, nos presenteou com essa canção. E ela é tão divertida contra outros hits da cantora, como Chandelier, The Greatest, Tip Trills e etc. Então, se você curte qualquer uma dessas canções que eu citei, você com certeza vai gostar dessa também. Eva Mexicans já tem aí uma legião de rainhas como fanos, conquistou com Sweep Up Psycho, com Kings and Queens, e agora ela tem uma música de Natal especialmente pra gente. Christmas Without You é um single que carrega todos os elementos natalinos que a gente tá acostumado, e os sonzinhos, aquela vibe toda de tipo assim, tem uma neve acontecendo, a gente olha pra janela, não tem, mas a gente ouve a música e entende que tem, porque na nossa imaginação a gente já via um filme que meio que tinha. Entendeu? Eu não. Mas o mais legal dessa canção é que ela também tem vários elementos pop, super dançantes, então ela é perfeita pra você colocar numa festa de Natal. Frank Sinatra, que já apareceu aqui, também gravou uma versão de Jingle Bell Rocks, que depois foi gravada por Bob Helms e foi consagrada com meninas malvadas. Se você viu esse filme, você sabe do que eu tô falando, eu não consigo parar de rir toda vez que a Gretchen chuta aquele rádio na cara do... Como é que é o nome do menino? Na cara do Jason, gente, é muito engraçado. Mas a versão que eu vim trazer pra vocês hoje é da Gwen Stefani. Da mesma forma que ela tem essa energia, essa personalidade contagiante em Rolla Back Row, ela também trouxe essa essência pra essa versão de Jingle Bells Rock e tá muito divertida. Como eu já mencionei antes, vamos falar da Simone, só que não, vamos falar de Então é Natal, só que vamos falar da versão original de Então é Natal, que é... A gente já fez uma lista aqui no canal mostrando músicas que foram, que foram traduzidas e talvez não devessem ter passado por esse processo e tradução por ter perdido sentido entre uma língua e outra. Essa é uma delas. Não lembro se eu coloquei, mas essa definitivamente é uma delas. Porque a versão original, ela traz uma reflexão belíssima em relação às nossas ações neste ano e o que a gente pretende fazer no próximo. E principalmente depois de 2020, eu acho que a gente precisa dar uns 5 minutinhos ali de introspecção, aquele papo eu com eu, chama o id, o ego e o super, só pra trocar uma ideia e ver o que a gente pretende fazer de diferente em 2021 pra ter um astral um pouquinho mais lá em cima. Vamos fechar então essa lista com a Ariana Grande e Santa Tell Me. A gente pode combinar que tudo que essa cantora lança, a gente tem certeza que vai ter um vocal absurdo. E não foi diferente com essa canção que ela trouxe pro Natal. O vídeo já bateu 200 milhões de visualizações no YouTube, entrando pra playlist de diversas famílias que querem manter o seu Natal com uma vibe alto astral, uma vibe divertida de confraternização. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Conta aqui nos comentários qual foi a música que não parou de tocar na sua festa de família. Um Feliz Natal, um grande beijo e muita paz. Como é que eu canto? Como é que eu digo? Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Obrigado.